Sou o Pedro Andon, jornalista especializado no futebol, ou melhor, no soccer dos Estados Unidos. No episódio de hoje eu vou falar sobre a vitória da seleção americana sobre a Nigéria, pela Summer Series. Os Estados Unidos venceu a seleção africana por 2 a 0 e fechou a Summer Series com 100% de aproveitamento. Foram 3 jogos, vitória por 1 a 0 sobre Portugal e 4 a 0 sobre a Jamaica. Somando os 3 jogos, foram 7 gols marcados e nenhum sofrido. Então mostra aí a força da seleção americana que vem se preparando para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E com esse resultado, a seleção americana chegou a 42 jogos de visibilidade. São 42 jogos sem perder, consecutivos. E é a terceira maior série invicta da história da seleção americana. Lembrando que a segunda maior série invicta são 43 jogos. Então os Estados Unidos podem bater esse recorde em breve, já que enfrenta o México, se eu não me engano, em julho. Eu posso estar enganado. E outra, são 55 jogos sem perder, jogando nos Estados Unidos. Então, a seleção americana não tem que provar nada para ninguém, né? Não são as melhores do mundo e os números provam isso. E o futebol lá cada vez está crescendo, né? Você vê a seleção de hoje, né? Essa geração está aí quebrando todos os recordes e em breve pode conseguir até a maior série invicta de sua história. Olha, os gols, mas volta ao jogo, né? Os gols foram marcados pelo Chris Press, que atingiu a marca de 61 gols pela seleção. E em 2021, ela tem 3 gols marcados pela seleção. E quem matou o jogo, marcou nos acréscimos, foi Lynn Williams, né? E aí, como eu disse antes, placar de 2 a 0 da seleção americana. Grande performance e cada vez mais conseguindo mais vitórias, né? Com esse grande time. Não é à toa que a seleção americana de Teron, aqui da FIFA, foi campeã da última Copa do Mundo, né? Em 2019, parece que foi uma eternidade atrás. E vem como franco favorito para essas Olimpíadas, que vão ser realizadas agora, né? Que era para ter sido realizadas no ano passado, mas devido à pandemia da Covid, o torneio foi transferido para 2021. E, sinceramente, eu não vejo quem possa bater de frente com esse time dos Estados Unidos. Porque Alex Morgan, entre outras aí, mostram a força que os Estados Unidos tem no futebol feminino. Bom, isso é tudo por hoje. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.